POP STATION Oferecimento Porto Seguro Conecta Conrad, Punta del Este, Resort e Cassino Eurobike Audi Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos Pop Station 11ª temporada entrando no ar aqui pela Band Num oferecimento de Galo Nero Restaurante Dos meus queridos amigos Chef André Berzotti e também Leonardo Pavese Que junto com Evandro de Melo Xavier, os dois São dos maiores conhecedores de vinhos que temos no Brasil E hoje o programa vai ser dedicado a essa maravilhosa bebida Do início ao final E de vez em quando eu roubo eles e falo Léo, me apresenta um vinho você Evandro, você também Eu quero que vocês falem de vinhos com uvas totalmente diferentes Com aqueles nomes estranhos que a gente nunca ouviu falar E não consegue nem pronunciar E vai embora meu filho, que eu estou a fim de ter conhecimento E é isso que eu quero convidar todos vocês a partir de agora A acompanhar junto comigo aqui no Pop Station E hoje o Léo, gente, não é por nada não Ele se superou, eu falo de nome de uva estranha Ele vai apresentar uma tal de Zimbábue Zimbábue, Zimbábue É alguma coisa assim Vamos lá ver o que que é Pop Station Oferecimento Starbucks Leonardo Pavese, Evandro de Melo Xavier Meus dois grandes amigos e profundos amantes e conhecedores Dessa maravilhosa bebida que são os vinhos Para você que pegou o programa agora Já tivemos mais algumas matérias no ar a respeito Cada um deles escolhe um vinho com uvas Nossa proposta é falar de uvas diferentes Para que o brasileiro vá cada vez mais se educando a respeito da maravilha do vinho De Melo, o que você vai apresentar hoje? Estamos aqui com Pinot Grigio Mas quando a gente fala em Pinot Grigio A gente lembra de Itália É a primeira coisa que vem à mente Esse Pinot Grigio californiano Ele passa um período em barrica Tem uma acidez consistente Uma acidez muito interessante Mas ele tem um sabor Que foge um pouquinho daquele tradicional Por isso que eu acho que eu escolhi esse vinho Então a gente tem que perceber Eu já repeti Já falei isso, vou repetir agora Que quando a uva sai do lugar de origem Ela assume outras características Que não é aquela que a gente está acostumado a tomar Então por isso que é importante Quando a gente fala assim Ó, a gente está tomando um vinho agora Que não é daquela região de origem Da onde a uva veio Então ela merece que você aprecie ela de outra forma Então esse vinho é um vinho muito característico É um vinho interessante A Pinot Grigio tem até rosês da Pinot Grigio Porque ela é levemente rosada Então essa aqui foi Primeira prensa Tirou Ela é totalmente clara Você não vê isso Um vinho branco que tem que ser tomado jovem Ou não necessariamente Esse não foi O Evandro falou perfeitamente É um vinho com uma estrutura muito maior Do que normalmente Principalmente os americanos gostam muito É o vinho branco mais consumido Não sei se ainda é Mas era o vinho consumido O vinho branco mais consumido nos Estados Unidos É uma loucura Nova York É de toneladas Esse não Esse a gente está falando Inclusive americano Até é engraçado Não é um vinho leve É um vinho com um corpo muito maior Mas a presença da Pinot Grigio Ela está aí dentro dessa garrafa Isso que é legal Foi o que o Evandro falou Muda-se o local Então muda-se o vinho Essa que é a grande coisa É interessante Uva As origens são praticamente as mesmas Mudam-se os nomes O mais interessante É quando mudam-se os terroados É isso aí Aí chega Então aqui é um vinho na faixa D? Esse é na faixa de 150 150 reais Então está aqui Pinot Grigio Como que é o nome dele? É o Luquez Luquez Pronto Tudo Italiano Tudo Italiano E você vai falar sobre o que Leonardo Pavese hoje? Falando de italiano Eu não quis ficar por baixo E peguei um vinho Que vai ser muito interessante para todos vocês O nome dele já é esquisito É Irmin Irmin Ele não tem vogal Muito legal E o nome já é particular O vinho vocês nem imaginam A uva Primeiro eu vou dizer A origem desse vinho é do sul da Itália Da Sicília Mais precisamente da ilha de Panteleria Sim Esse é um vinho feito com a uva 100% Zibibo Na verdade a Zibibo Ela é a Moscato Que é muito feita no Piemonte Então a Moscato Ela tem essa tendência de ter um De ser doce De ter esse dulçor Mas nesse caso Deu um vinho ímpar Ele tem um aroma Que é muito ligado Até os passitos De Panteleria Que deve vir do terror Provavelmente Um aroma de Moscato Na boca Ele é seco Mas com um final Com um leve dulçor É um vinho muito Muito interessante O do uma uva Que não é normal Vocês não vão achar em qualquer lugar A gente colocou no programa Mas pra mostrar que Nossa Como existem uvas diferentes E vinhos diferentes É uma dica bem legal O que você combinaria ele? Olha Pergunta bem difícil Eu combinaria ele Primeiro O que eu ouvi muito E acho muito interessante Eu combinaria ele Com ele mesmo Primeiro Tomando ele até um pouquinho Mais baixo Da temperatura Mas acho que com queijos Mais moles Ele combinaria bem Um brilho Um camembert Ele iria muito bem Pra comida Eu iria Eu iria Sinceramente Eu iria Tentaria um talandês Olha Eu brinca Com uma comida talandesa Na faixa D você falou? 130 mais ou menos E esse 150 mais ou menos Então é o seguinte gente Dois vinhos brancos Na nossa conferência hoje Evandro de Melo Xavier E Léo Pavese Gente obrigado Eu estou me divertindo demais Porque além de estar aprendendo Eu tenho certeza Que você que ama vinhos Aí em casa Está descobrindo um universo Maravilhoso Fantástico E vai começar a fazer Mais experiências E enriquecer O seu conhecimento A respeito da bebida E tente E tente Experimente Se você não ousar Vai ficar sempre na mesmice Eu acho Então essa é a nossa proposta aqui Que você ouse Saia um pouquinho do rumo E descubra um mundo novo Ok? Essa foi a nossa conferência de hoje Nossa rodada de bate-papo Ficamos por aqui Mas voltamos em breve Com Leonardo Pavese E Evandro de Melo Xavier Um abraço Tchau Até a próxima Pop Station Oferecimento Avianca Ô gente, fala sério O povo aqui da produção Fica me enchendo a paciência Eu descobri O nome da uva É Zibibo Mas santa paciência Nunca ouvi falar E ainda não tomei Para dizer se é bom ou não Então Leonardo Me aguarde no Galo Nero Faço o convite Para todos vocês Degustem o Irm Olha o nome do vinho Irm Eu não sei nem pronunciar Não tem vogal O vinho Incrível Mas de qualquer maneira Quero agradecer Léo Evandro Por compartilhar Tantas boas informações E fico com o convite Para que você vá saborear Esses vinhos E tantos outros Que temos No Galo Nero Restaurante Que tem para mais de 2 mil rótulos De vinhos A serem apreciados Ok? Como eu disse O programa hoje é especial Sobre a bebida E depois do intervalo Você vai acompanhar A minha visita Lá em Mendoza Na Argentina Na Clos de Lociete Um investimento francês Muito pesado Em terras argentinas E olha Vale a pena você conferir Não sai daí não Volto já já Nunca Não sai pronto Você vai ver